É isso aí pessoal, estamos aqui na casa de um cliente para fazermos mais um serviço. O cliente aqui ele está com problema na parte do rodapé da casa que está soltando o reboco. E o método mais prático, não é método meu tá pessoal, esse método é um método muito antigo. O método mais prático é você fazer uma lata de terra, embora aqui eu usei duas latas, mas você pode usar uma lata de terra, uma lata de areia por duas pares de cimento, certo? Então eu usei aqui duas latas de areia e quatro pares de cimento. Eu coloquei até um pouco a mais de cimento para ficar mais forte a consistência. E aqui você coloca uma xícara de açúcar, tá pessoal? Para que o açúcar? O açúcar na realidade serve para impedir com que o reboco venha estar soltando nessa parte onde ocorre uma suposta infiltração, certinho? Então você pode utilizar uma xícara de açúcar que é correspondente a uma lata de areia, tá pessoal? No caso aqui, como eu usei duas latas de areia, eu coloquei uma xícara mais reforçada de açúcar para que a massa esteja mais consistente, certo? Então é isso aí a orientação que eu passo a vocês aí que está com problema aí no reboco, no rodapé. Agora minha cenegrafista vai filmar para nós aqui o problema na parte de dentro da casa. É isso aí pessoal, então como vocês podem ver, essa reestrutura que soltou aqui, tá vendo? Tá muito óbvio. Então é basicamente isso que está acontecendo aqui na casa da cliente. Nós vamos estar fazendo aqui o reparo do mesmo. Agora minha cenegrafista vai dar uma pausa aí, mostrando a pessoa que pode. Tem aí também esse ponto aí, tá pessoal? Então não esquecendo, inscreva-se aí em nosso canal, compartilhe essa dica, essa informação, você que quer fazer o revestimento aí no rodapé da sua casa, é uma dica muito útil, muito importante aí para que vocês possam ter mais durabilidade durabilidade no serviço que é feito, tá bom? Um abraço a todos aí, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Pastor João, canela de fogo. Fiquem na paz.